Futebol bonito este da Copa América é o jogo do... Vamos, vamos, Argentina! Vamos, vamos, Colômbia! Vamos, vamos, eles cantam. O Condor Tricolor e os outros torcedores celebram com o hino nacional o dia da independência colombiana. Já os argentinos querem apenas se libertar dos maus resultados. E o primeiro tempo mostra que eles estão inspirados. Sorin arrisca de longe. Já dentro da área, os colombianos precisam tirar em cima da linha. É tanta pressão que... Aos 34 minutos, Tevez marca. É o segundo gol consecutivo de falta do jogador do Boca Juniors. A vitória parcial e a boa atuação trazem aquele sorriso. Quem sabe vamos fazer mais um gol e aí fazer a festa, né? E festa no estádio de futebol eles sabem fazer como poucos. Ainda mais quando a seleção corresponde dentro de campo. Logo aos 4 minutos, Gonçalves com tranquilidade aumenta. A classificação da Argentina se confirma na cabeçada do onipresente Sorin. 3 a 0. A Colômbia, até então invicta, se apresenta melhor nas arquibancadas. Bonito fizeram os hermanos classificados. Amigo Condor, quem tem boca vai a Roma, mas nem sempre vai a decisão. Não, não, não. Não, não.